Olá, meus amores! Estamos aqui em mais um dia de gravação e eu estou falando de um dos temas que eu mais gosto, falando sobre filiação, parentesco, poder familiar. E olha que interessante, dentro dos critérios para se definir a filiação, nós temos o critério genético, biológico, nós temos o critério socioafetivo, mas nós também temos o critério presuntivo. O código traz algumas presunções, são presunções relativas, mas tem uma que nos chama a atenção. Então, presume-se filho do marido, aquele filho que a mulher dele tem, fruto de uma inseminação artificial heteróloga, com autorização do marido. O que é essa inseminação artificial heteróloga? Quando a mulher se utiliza de um material genético alheio, seja porque o marido não tem condições de fornecer aquele material. Lembra, nesse caso, trata-se de uma presunção absoluta de paternidade. E aí, posteriormente, esse marido não pode questionar essa paternidade. Até porque isso poderia representar aí uma violação até da boa-fé objetiva, a proibição do venire contra factum próprio. As outras hipóteses que estão no artigo 1597, trazem também presunções legais, mas são presunções relativas, que admitem prova em sentido contrário. E o detalhe, apesar de serem presunções relacionadas com relações conjugais, ou seja, presunção do filho de determinada esposa em relação ao marido, esse dispositivo também pode ser aplicado no caso de união estável. O STJ, inclusive, já se manifestou sobre isso. Quer saber mais? Tem com a gente direito para desesperado.